Este domingo pode ser o princípio do fim da Espanha atual. Os catalãs vão às urnas para escolher o próximo governo regional. Os clamores da independência têm-se feito escutar nas ruas da Catalunha nesta época de crise. Artur Mas, presidente do governo regional cessante e dirigente do Partido Nacionalista Convergência e União, foi claro no comício de encerramento da campanha eleitoral, esta sexta-feira, em Barcelona. Esta decisão pela nossa autodeterminação, pela nossa liberdade, e eu espero pelo nosso próprio Estado, numa Europa, das nações e no resto do mundo, esta decisão e este grande compromisso vai ser tomado pelo povo da Catalunha nos próximos quatro anos. A Catalunha é a região mais rica de Espanha, mas também é a mais endividada. Os catalãs culpam Madrid pelo desequilíbrio nas contas. Eleito há dois anos, Artur Mas convocou eleições antecipadas e prometeu realizar um referendo no próximo mandato.